Mas também, se não tiverem cuidado, tiverão com certeza enfrentar momentos difíceis, porque vem sempre o maligno e às vezes semeia o mal na vida da pessoa. Então vocês são os guardiães desse menino. Mas ao lado de vocês estarão também os padrinhos, que não são uma peça decorativa, não são apenas um enfeite batismal, mas a própria palavra deles, padrinho e madrinha, significa um paizinho, mãezinha, é uma expressão que vem do latim, com padre, com madre, para dizer com o pai e com a mãe, juntos na educação de Diogo em Rio. Ele traz o nome de um santo, Diogo. Inclusive há uma paróquia de Fortaleza dedicada a São Diogo. Um homem, um frate, colocado a serviço do Evangelho, na simplicidade e no sentimento a Jesus Cristo, de maneira assim, muito profunda. Hoje, Diogo vai receber a graça batismal. No banho, na água e no Espírito Santo. A partir de hoje, ele será chamado Filho de Deus. A partir de hoje, ele será chamado Cristão. A partir de hoje, ele será chamado de Católico. Essa graça que vem pela água e pelo Espírito Santo. Hoje, abre-se para Diogo as portas da nossa igreja. Eu sempre tenho dito nos batizados que é significativo que as igrejas antivas tragam o batistério exatamente na porta de entrada da igreja, como quem para dizer a nós que aquela mesa da palavra da Eucaristia só participa quem primeiro participa do banho espiritual. Por isso, na teologia mais tradicional, se diz que o batismo é o sacramento da fé. Sem ele, a criança, a pessoa, não teria acesso às outras dependências da casa. Então, hoje, mesmo sem saber, mesmo em que este ser natural batizado, Diogo vai experimentar a graça de Deus. Mas, padre, ele não entende ainda, de fato, não entende. Mas Deus ama a gente, não é porque a gente entende o amor de Deus. Ele nos ama independente, até mesmo do nosso amor. Inclusive, a Bíblia diz claramente, antes que pudéssemos amar a Deus, Ele nos amou também. Então, hoje, Diogo vai participar desse grande mistério. Será introduzido no corpo de Cristo, que é a igreja. Diogo, Diogo, Cristo salvador, que fez os surdos ouvindo, que fez os burros falar e conceder-se, que tu possas um dia ouvir, e possa também proclamar a palavra de Deus. Amém. Então, vamos ouvir de a boca para lembrar que a criança precisa ser educada. Ele escuta a fé. São Paulo, a fé nasce pelos ouvintes. Então, aquilo que a criança vê, aquilo que ela escuta, é fundamental para o seu processo de aprendizagem. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Tem que ter a criança me escutando, tem que ela andar vendo, porque aprende com isso. O que é bom, muitas vezes o que é frio. Por isso que os pais vivam, é importante. Nem tudo a gente pode partilhar com as crianças. Nem tudo a criança deve saber. Tem muita gente aí precipitada, muita criança deixa para uma criança ser moça, que me deixe para uma criança ser homem. E a gente tem que ter muito cuidado, porque é um fruto quando a gente tira do pé, fora do tempo, ela pode morrer e se apodrecer rápido demais. Então, cada coisa ao seu tempo. E enquanto estiver entre vocês, quem manda é vocês e os pais. Quando cresce, dá-se uma certa liberdade, porque é necessário, mas pai e mãe é pai a vida toda. E é um direito que o pai tem de acompanhar a vida do filho. Revolvemos agora a oração que eu segui com você, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu, por nós que cada dia nos vai hoje, perdoai as nossas ofensas públicas, assim como nós perdoamos a quem nos temos um livro, não nos deixeis da liberação, mas livramos do mal. Amém. Meu amigo, meu pai e meu irmão, escreva sua história pelas suas próprias mãos. Meu amigo, meu pai e meu irmão, escreva sua história pelas suas próprias mãos. Meu amigo, meu pai e meu irmão, escreva sua história pelas suas próprias mãos. Legenda Adriana Zanotto